Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zart dirim canar Emsach Mosara Zart dirim canar Emsach Mosara Emsach Mosara Zart dirim canar Emsach Mosara Zart dirim canar Emsach Mosara Zart dirim canar Emsach Mosara 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 E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E já que eu esqueço e me encerra E eu me encerra Surpa-se-tva-se Tanto surfez Tanto surfez Estás Amém. É um abraço, é um abraço, é um abraço. É um abraço, 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 é um abra Amém. 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 Mas tu me, mas tu me Tu, tu, tu 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 Pocir, 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 pocir. Pocir, 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 pocir. Pocir, pocir, pocir. Pocir, 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 pocir. 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 Pocir, pocir. Pocir, pocir, pocir. Pocir, pocir, pocir. Pocir, pocir, pocir. Pocir, 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 pocir. Pocir, pocir, pocir. Pocir, 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 pocir. Pocir, 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 pocir. Pocir, pocir, pocir. 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 Acheve, 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 acheve Acheve, acheve, acheve Acheve, acheve Acheve, acheve 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 Surpes, surpes, surpes Ameenagate Eu não sou, surpes, surpes Ameenagate Tu, minha casada, és Ter em crues, minha eis Tu, minha casada, és Tu, minha casada, és Ter em crues, minha eis Tu, minha casada, és Ter em crues, minha eis Tu, minha casada, és Ter em crues, minha eis Tu, minha casada, és Ter em crues Ter em crues, Ter em crues Ter em crues, Ter em crues, Ter em crues Surpes, surpes, surpes Ameenagate Ter em crues, minha casada, és Ter em crues, minha eis Ter em crues, 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 minha eis Ter em crues, minha eis Tu, minha casada, és Ter em crues, minha eis Tu, minha casada, és Tu, minha casada, és Ter em crues, minha eis Sou 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 Sou